Dentro dessa reformulação que acontece neste momento, vários jogadores aí ficaram sem contrato, não teve uma nova procura, vão ficar sem contrato, agora dia 30, outros dia 31, isso já está tudo definido, esses jogadores que não foram procurados, eles não ficam aí colocando o Zé Ivaldo, o Luvanor, o Matheus Bidu, que deve acertar com o Corinthians, o Jajá, como que está sendo essa reformulação no elenco do Cruzeiro, ou vocês ainda podem procurar algum desses aí, ou já está tudo definido? Não, para o momento, para agora, está definido com relação ao elenco que se apresenta já 14, é óbvio que a não permanência de determinado jogador, um ou outro, não é só pela análise técnica, existem alguns casos que foi pela análise técnica, existem outros que é pelo contexto do negócio, volume de investimento, dificuldade com outro clube, tudo isso está na mesa, e tudo isso faz parte de uma decisão para avaliar o elenco que disputou a Série B e os jogadores que ficam ou não, mas nesse caso, hoje, falando hoje, as decisões estão tomadas, mas muitas vezes não é só pelo aspecto técnico. Obrigado. Obrigado.